Na cidade de São Paulo, no norte da Bahia, busco a autoridade que me confere as leis do Estado da Bahia e da República, confiro o grau de licenciatura em Física pela UESB a Diego Silva Ferreira. Confiro o grau de licenciatura em Física pela UESB a Henrique Santos Lima. 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 Física pela UESB a Henrique Santos Lima.